Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, matei! Que lindo! Deixa eu pegar bala, tem que precisar de 53 balas só. É nós 4 contra 3, hein? De novo? De novo? Opa, opa! Tira no Michael Lá em cima! Ih, é construtor! Arlequina, Arlequina, Arlequina! Bob, é o construtor? Arlequina, Arlequina! Arlequina, Arlequina, Arlequina! Arlequina é vermelhinha, Arlequina é vermelhinha! Pera aí que é vermelhinha, vambora! Na rua, na rua, na rua! 33, tamou dano! Tá vai, eita, caiu o bagulho aqui! Nossa! Eu não vi, foi do lado do tio, só não sei da onde. Sacode, sacode ela, sacode ela pra saber, sacode ela pra saber! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Tá aqui, tá aqui comigo! Isso, tampa a minha visão! Tem que defender o dente, cara! Ajuda, ajuda! Matei, matei! Parra de colher aí, filhão! Atrás! Matei! Sacode, sacode! Tá vendo mais um, tá vendo mais um! É isso! Ah, moleque! Boa! Porra, risquetinho de trás, cara! Finalmente ganhamos! Tá por trás, tá por trás! Peguei até uma caçada! Peguei até uma caçada! Eita porra! Não, achei ele, achei ele! Achei! Carai! Não, não é pra atirar nele não! Dança aí, completei, tamo me metendo na porrada! Dança aí, completei, tamo me metendo na porrada! Tira! Corre, corre! Carai! Corre! Desceu a bala, porrada, tudo ali! Matamos! Carai, que triste! Matamos não, eu matei! Calma a boca, desvalorização! Que delícia, carai! 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 Chega de quimera, mano, depois tu pega, viado. Porra de quimera. Quando você come, eu quero te responder uma coisa. Quando você faz um sexo gostoso com aquela mulher, você não quer repetir a dose? Caralho, Thales. Não é possível que tu ainda tá ganhando quimera, viado. Tu já fez muito quimera, viado. Eu tô, cara. Eu tô porque eu sou Deus nesses jogos. Eu sou o Dr. Hura, essa porra toda. Se eu quiser, eu posso pedir a sua mãe quando eu jogo essa merda. Caralho. Tá ligado, agora. Pô, cara, tem dois caras aí na frente. Olha o Thanos. Pera aí, pera aí. Ah, tem o Thanos? Ai, 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 eu tava cuidando do amigo dele da frente. Calma, calma. Pra te matar, Vandinho. Matarei ele. Michael. Cadê o Michael? Tô levantando aqui. Tô levantando aqui. Ah, tá, tá, tá. Ele tá me dando apoio. Me levanta e vai ajudar ele lá, ajuda ele lá, ajuda ele lá. Mentira, velho. Me esquece. Ajuda ele lá. Taca o bagulho nele, taca o bagulho nele. Taca na madeira ali. Taca na madeira lá. Ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu. Ô, Vand, você tá vendo os caras? Fica marcar os caras, Vand. Porra, tá na madeira, porra. Aí, matou um. Boa. Morreu no vagalume. Mas... Ai, caralho. Eu já vou, já vou, já vou. Tonho, 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 tonho. Taca naquela construção toda e foda-se. Vem, Vandinho, vem, Vandinho. Taca, taca, taca lá. Vem, Vandinho, que esse churrasco vai ser a cerveja. Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Vai, 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 moleque. Cadê a cerveja, caralho? Vai, moleque. Taca naquela porra, vai lá. Cadê essa cerveja? Taca logo. Tá bom já, tá bom já. Taca tudo? Caralho. Boa, não era pra atacar tudo. Não era pra atacar tudo, não, velho. Taca um bom só. Pra melhorar, vai pra lá também. Caralho, tá ressando. Tem dois cais aqui embaixo, ó. Tão revivendo alguém. Mais debaixo. Tão revivendo alguém. Tão revivendo alguém, né? Mais debaixo. Mais debaixo, Télis. Ó o fogo, ó o fogo. Nice, nice. Vai, filha da puta, sobe aí no fogo, vai. Filha da puta. Eita, pô, sniper do outro lado. De algum lugar. Ali, ó. De algum lugar. Nossa senhora, velho. Tô sem vagabundo, hein? Tô vendo isso. Olha vocês. Que susto. O cara foi no jump. É, não, não. Aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, o cara tá aqui. Merda. É vocês quebrando aqui? Não. É o cara. É o cara. Ajuda aqui. É o cara. Eu vou precisar de ajuda de vocês aqui. Morri, já. Cara, é bom pra caralho. Cara, é bom pra caralho. Cara, é bom pra caralho. Tá chegando mais gente atrás. O cara não morre, velho. Ele não quer aceitar. Ele não aceita a morte, velho. Vou deitar, vou deitar. Ah, tá se curando. É, me curou também. Aí, fui. Vai, 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 vai. Thales, me larga aqui. Cura. Cura, cura. Me larga aqui. Pega, pega. Tô quieto, porra. Tô quieto, porra. Tô quieto, porra. Tô quieto, porra. Pega kit lá que eu joguei, Michael. Usa pra tu aí. Eu tenho kit já. Ai, caralho. Não fala que nem a nave, velho. Vai isso comigo não, velho. Deixa eu me curar, velho. Cê cura, e não fingi que não tão aqui. Me ajuda também, Michael. Eu preciso de shield. Eu tô depois. Espera, espera se curar primeiro. Tá subindo aqui, ó. Ai, caralho. O boss da parte ali te matou. Ai, caralho. Ah, não. Cai lá do outro lado já, velho. Não, Wando. Caralho. Tem gente da onde? Atrás. 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 Como é que não pega um tiro no filho da puta? É, dois aqui já. Tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara aí. Caralho. Morre, velho. Macei. Tá vindo aqui também. Tá vindo aqui, tá ali na frente. Morre, meu filho. Eita. De trás, me apertou. Eita foda. Porra, essa a gente jogou pra caralho, velho. Foi, foi, foi. Morreram todo mundo já? Já morreu de geral, mano. Já morreu de geral, mano. Claro, o controle é o caralho. Vando, tem um cara do lado direito. Eita. Aí, mano. Se tu morrer agora, eu vou te xingar muito, filha da puta. Seu merda do caralho. Caralho. Sem impressão. Minha mãe vem falar contigo, cara. Minha mãe vem falar contigo. Que que tem a vir, velho. Caralho. Que que tem a vir, filho da... A nossa, a gente jogou bem pra caralho. Jogou. Pô, os vagalume... Os vagalume não ajudou em nada, cara. Uma arrombada. Ah, é vocês, é vocês. Ah, é vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. O cara roubou. Cheguei na cara de mim. Opa. Não é mais vocês, gente. Gente. Passou voado. Passou voado. Caralho, a ferrada. Tá voltando a ferrada. Tá voltando a ferrada. Ah, me deitou. Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um. Me deitou. Matei. Baiano. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Nossa, o outro tá longe. Aproveita, aproveita. Por que eu não consigo chegar aí, velho? Pronto. Michael, vai. Pronto. Pega o outro, pega o outro. Tô vendo o Thales. Tô vendo o Thales. O outro tá longe, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, ótimo. Destrói a vireza desse cantango aqui. Só senta e relaxa. Ah, Thales, tem que te mexer aqui, ó. Eu já tenho. Beleza. Ele tá vendo a gente. Ele tá vendo a gente. Ele tá vendo a gente. Ai, caralho. Corre. Cadê esse trocha do caralho, velho? Tá em cima vendo a gente aqui. Tá perto, tá perto, tá aqui, ó. Tá subindo já. Já tá aí. Já tá aí dentro. Nossa, joga bem. Nossa! Ele joga bem, ele joga bem pra caralho. Caralho. Ih, moleque. Skin de futebol com estrelinha, fi. Skin de futebol com estrelinha. Matei. Caralho, fi. É, mas tô até agora com duro. Olha lá. Olha lá. Foi você. Ai, já me riu. Já me riu. Já me riu e já me machucou. Porra, mano. Na moral, quando eu saio daí sempre dá uma merda, velho. É. Pois é, né, gente. O Venom tá aqui embaixo e tal. Coelho. Tá o caralho a pata. Tentarei, né? Não, mano. Desiste. Não. Tem 12 até o lado. Ah, 12 só arranca 21. O jogo... Caralho, o jogo. Eu tô dando um tiro na cara do maluco. Como é que você arranca 28 com um tiro na cara, viado? Que porra de jogo é merda, velho. Tomar no cu, jogo. Porra, eu tô 21 na cara do maluco, velho. O jogo tá aqui. Mike, ele me matou ainda, Mike. Como é que... Caralho. Esse cara vocês não matam não. Paralho. Esse cara vocês não matam nem fudendo. Não mata? Ele vocês não matam nem fudendo. Paralho. O cara já meteu-lhe o pés. Derrubei um aqui, não sei quem é. Não era isso, não era isso. Era a Ravena. Segura, mec, segura. Era ela, mec, contato. É boa. É boa. Ah, nem mata-lhe, dá-lhe-lhe. Eu vou pôr, hein? Eu vou pôr, hein? Estou me pôr, hein? Estou me pôr, hein? Matou o predador. E aí, Gê? E aí, mec, vai lá me reviviar. Deixa eu organizar aqui. Aí, fui. Deixa eu organizar aqui. Opa! Vai lá me reviviar, pelo amor de Deus. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Vou reviviar lá, hein? Vou reviviar lá, hein? Tem um cara aí dentro, cuidado. Tem um cara aí dentro, cuidado. A Ravena jogou muito, moleque. Vai tomar no cu. Coragem do Talia de não ser. Tô revivendo. Tô revivendo. Ué? Ué? Tales? E aí, rapaz. O jogo parou de ver o Tales. Entendi não. O jogo foi pra câmera pra turma. Tem um bagul aqui. Eita porra, que isso? Eita porra, que isso? Matamos o HKD. Cheguei de novo no Play. Matamos um, nice. Matamos dois. Nice. Vamos vestar o banho aí. Aceito bala. Só pega aí. Tão shaud também. Só pega aí. Tá aqui dentro. Matei. E aí, bateu daí, bateu daí, bateu daí, tem um cara aqui dentro ainda, mas eu matei um daqui cara, ah tá, entendi, ele é o Bob, tá vivo, tá vivo, tá ligado, ele tá construindo igual louco, nossa de cagada, nossa de cagada, entendi a maldade de, eu pensei que era o, eu vi o cara vindo atrás, era o vando ativo, Eu não tirei sem ver que era ele, e pegou no outro, não, o pior não foi isso, o pior é que ele, o amigo dele já tinha arma e já veio perseguir a gente já, ele tinha matado um, caramba espacial, outro carro ali, o cara pegou outro carro também, ué, tá aí sim, o cara já pulou velho, tá aí sim, perrei ele velho, caiu, caiu, pula jogo, procurando, Tão lá pra frente já, tão vindo, tão vindo, tão vindo, já pegaram o carro, os caras, tão vindo, tão voltando, tão voltando, rapaz que o maluco falou assim, os malucos não são muito bons não, Ó carro, maluco não tá no carro, maluco tá dentro do carro velho, maluco tá dentro do carro, o cara aqui, cê é maluco velho, cê é maluco, caramba, maluco tá aqui velho, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, O cara tá na Disney pra caralho aqui velho, matei, caralho maluco na Disney aqui embaixo velho, E aí